Música 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 Deixa eu atrapalhar um pouco ai Tira ai Nada de pé Música Tira as duas Opa, está acelerando Música 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 Vai descer por onde? Vai descer por onde? Fernando, tem que ter uma mão pra subir pra descer Essa aqui é mais fácil de descer Essa é mais fácil de descer Eu acho que essa é mais fácil A ver que o homem desceu Tem que tirar mais por lá Tem que tirar mais por lá Tem que tirar mais por lá Tem que tirar de novo O Fernando Tem que tirar de rap Tem que tirar de rap? Tem que tirar de rap Esse paredão aí Tem que pegar Vou dar uma cola Vou dar uma mão de pedra Vou dar um paredão de pedra Pra não aparecer o muro Pra ter o cenário Paredão de pedra Esse chão tem que ser coberto de areia Pra tecimento Mais continuada Vou puxar pra frente Vou pegar o chapazô Sai agora Daí já para o outro É isso aí? É mais? É o outro ÉMcC setups Onde que? Ela vai tear capar em cima Só para sentar A equipe É então Olha lá Olha lá Olha lá Não vamos lá Qu diga A equipe Agora commission A gente olha Agora самый едema Chega no guia, ela virando o contrário ali, ó. Aí, dá uma apertada. Não pegou a sozinha, né? O cara tá pulando, ó. Aí, o cara tá pulando, ó. Não pode não. Não pode não. Vai passar, né? Ah, o senhor pode até descer aqui, meu. Não dá. Alguém tá gravando isso aí, não? Isso aí não põe pedra aí, ó. Isso aqui é o que eu nunca brinquei. Eu não brinquei, deixei lá e nunca brinquei. Você tá levantando o sofá do meu quarto. Vai um pouquinho mais pra trás. Sacanagem. Olha a rampa lá, ó. Tirei o dedo, ó. Tirei o dedo, ó. Tirei o dedo. Tirei o dedo. É, ele joga tudo fora mesmo. Olha o pneu entortando. Olha o gato. Ah, não. Tô brincando, ó, tio Dinho. Tá bom, né? Se não, não anda. Espera aí, tos. Toma um pouquinho. Tá meio afastado, pô. Tá, mano. Tá, mano. Tá, hein. Vicioso também. Tirei o dedo. Tirei o dedo. Tirei. Tirei o dedo. Tá, tá, gente. Tirei o dedo. Tirei o dedo. Ouça, mais um. Tirei o dedo. Tá, gente. Ó, agora vai fazer fila de caixão, né? Ó, vou pegar aqui, né? Queiro nosso papai lá esquina lá, né? Nossa, aqui lá vai ficar legal, hein? Esse Aja é a Pai, hein? Olha aí, hein? Olha, eu sou um chapéu virado, eu já não quero que tu já não, hein? Deixa eu ver. Eu sou o outro, mas tem um tempo. O que eu tô com medo aí não tá saindo? Olha aí! E aí, doutor, olha o outro. Deixa eu ver, assim, sim, também. Deixa eu ver com a menina. É assim, é muito feio, mas tem um caminhão de roda, existe um caminhão de roda, aí tem um caminhão de roda, e tem um caminhão de roda para o outro novo 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 novo. Mas não é motor de cepato. É, é troncinho. Aqui, por isso, me lembra-fei, não tem que tentar, mas ele pode. A gente não sei se você pode. Vem a quantidade de carga aí que... Aí quando você não aguentar, você pega essa baterona lá e tira um pouco de dentro, né não? É Já tá molhada, né? Nossa, cara, tá... Não sopou nada a barulha, né? Olha ali Opa 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 Eye Eye E aí Que pericolou? e aí ela está tratando do que foi do que foi o que foi o que foi na sua cara mas mas o que foi está bom está bom o que é o cara tem que encher na frente o operador de máquina fica mais fininho vai ter que vir um pouquinho mais para frente vai ter que vir um pouquinho mais para frente é o que a gente vê as almas sabe vai para a areia ali é que o problema é que a faixa quando estiver gravando ela não começa a cair é alta é alta a rampa já viu a rampa já viu tem que fazer uma rampinha legal a bandeira ela tinha que a conta tinha que fazer tinha que fechar mas eu vou eu vou aumentar aquela peça ela tinha que chegar mais perto do braço e a pala teria que ter mais um ângulo um pouquinho olha lá ela tinha que fechar um pouquinho ó conforme se levanta ela ia começar a dar descarrega descarrega no canto descarrega no canto descer não dá descer não descer não eu consegui subir eu consegui subir ela tá bom que sorte senão vai ficar muito cheio o que é o próximo da fila? é não sei é quem está mais fácil de andar aí sem cortar filha o cara paga bem 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 é que eu ando com ele é de quando você ando com ele não anda está ligado? E aí galavia é a gente vai Não tem nada, não tem nada, não tem nada. E esse aí, né, que você vai converter, né? Eu peguei pra ele, na conversão peguei pra mim, ó Cadê as outras maçambas pra encher? Pegar uma do meio ali pra te dar Se praticar mais, vai Não é tão difícil, né? Só por questão do costume Posso jogar essa pedra no meio da pista? Posso recolher depois? Não, não, pode estar em obras Acho da hora dessa máquina que é uma salsicha Aí, tá bom, você não consigo andar Já? Não vai ganhar a carga, não, hein? Posso dar duas viagens? Duas máquinas na ponta do caminhão Não dá não Não, e tem um caminhão parado ali, ó Até dó de arranhar aquele caminhão ali Ah, eu já vim com a marca fazer assim, mas ela tá almoçando Ah, deixa eu colocar a câmera já Vai tirar De raseiro só tem marca Desviado e reto pra São Paulo Isso não vai ganhar Música E aí, tem o potencial do planeta, né? Seguei meio desgueio Isso aí hoje, tudo aí? Usa a ponta pra curar tudo mais aí É, uma tropedra na esteira A bateria já está cansada O carregado está sentado aí Bater bem na lateral gala Dota, todo mundo quer narra a seu caminhão, Dota A gente está vendo a lateral dela, a balançada Pega a capa para dar uma balançada Porque o moleque deve estar O ferreiro deve estar ressecado Vou até ir embora Uma buzinadinha Ainda que a gente espera, vai embora Vai puxar isso aí um pouquinho pra frente Olha o laranja Está pronto já Está pronto? A frente está tudo vazia, mano Vai embora com meia boca mesmo Vou buscar daqui a pouco, tá? Será que vai querer mais? Agora eu quero mandar fazer uma succedida Vem para a segunda 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 Opa, aí a gente se fala, a gente vai lá Tiago, você tem o de pôr lá pra me sujar? Não, eu acho que não tá finical, é um pincel ali Não, tinha que ser um pincel pra tirar, você tem lá? Não, em casa eu tenho, só vou levar agora Não, pra levar, tô falando, o problema é sujar o seu carro Não, eu tô em clássico Você coloca lá? Você já vai ficar com ele aí? Já, já vai ficar com ele Só que eu passo controle pra ele Só que eu passo controle pra ele Tá lá, qual, esse? É Não, tô indo embora Quer ficar com a bateria cheia, tem ali, com carga? Não, tem mais de uma, Cláudio Hã? Tem mais de uma Pra acabar com a bateria Tem Mas é da minha Pra usar na sua? Tem, quer? Não, eu vou a minha Você tem mais de uma bateria Tem Você Dá um réu aqui Como é que é essa réu aqui, ó? É a mesma Tem aí que tá lá Desculpa Não, o Silveus tava ligado Pesado, hein, ó Ó o pneu Eu acho que é assim, ó Pra cá e pra cá É, vai Agora você fica a tela pra lá Pra esquerda Pra baixo, pra baixo Mas só a direita é réu Pra esquerda é... Pra frente Ó, quando eu vou... Deixa eu carregar ali E aí E aí Então, sim Vai... E aí É E aí 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 Tchau, tchau.